Nos últimos dias, alguns militares do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia participaram de cursos de especialização, principalmente, João, pré-hospitalar. Como é que foi esse curso, como é que foi a sua participação e dos demais? Sim, nos últimos 20 dias passados, a gente teve uma especialização lá na regional, na região de Rondonópolis ali, onde pegou toda a região sul, o pessoal de Jaciara, de Primavera do Leste e até Alto Araguaia aqui, a gente especializamos ali na área de atendimento pré-hospitalar. O que isso vai ser benéfico aqui para a nossa comunidade? Com certeza vai ser de extrema valia. Nós já recebemos um básico no atendimento pré-hospitalar durante o curso de formação, mas isso aí foi uma especialização mais aprofundada sobre o assunto para o atendimento para a população. E a partir de agora, então, o trabalho será diferenciado aqui em nosso município? A gente pretende, com certeza, a gente foi lá, buscou o conhecimento e o principal disso é trazer agora para a nossa tropa para melhorar o atendimento, que teve algumas mudanças, com os novos manuais, protocolos, e a gente vai trazer agora novidades para o núcleo para fazer um atendimento muito melhor. Como foi a sua participação e dos demais aqui nesse curso? Eu tive a felicidade de estar entre o primeiro colocado ali e foi de extrema valia, né? A gente com dois militares aqui, eram 20 militares ainda fazendo o curso e eu acabei me destacando ali na frente. Então o conhecimento que vocês adquiriram nesse curso já poderá ser colocado em prática aqui na cidade? Com certeza, a gente já teve muita matéria específica, principalmente o suporte básico de vida, algumas emergências traumáticas, emergências clínicas, que entra em questão psiquiátrica. Também tivemos até emergências obstétricas para auxiliar no parto, para fazer o parto, caso necessite. Então vai ser de extrema valia, com certeza, para toda unidade. A gente está à disposição de toda a população, com certeza. Agora a gente vai repassar novamente todas as informações para os nossos militares aqui e a gente está querendo fazer sempre o melhor.